Olá, tudo bem? O filme a passar da sessão da tarde é o filme Diabo Veste de Pada Um filme de 2006, um filme muito bom, desistirado às vezes O Diabo Veste de Pada é baseado no livro de Lars Eyser Berg O filme conta a história de uma jovem que sonha se tornar jornalista respeitada Mas acaba trabalhando na revista de moda mais conceituada de Nova York Onde precisa lidar com o guru da moda, ex-chefe exagerada, exigente Miranda Priester Editora da revista Diabo Veste de Pada, um filme muito legal O Diabo Veste de Pada, um filme custou R$ 35 milhões para ser feito Com o recado das bilheterias, R$ 32 milhões O filme teve uma crítica de 76% no site Rotamatoi, site crítica de 76% O filme foi indicado a melhor figurino no Oscar, a melhor atriz, melhor figurino O filme foi indicado a vários prêmios e o vários prêmios O Diabo Veste de Pada, um filme muito legal Esse filme passa na sessão da tarde, você curtiu essa notícia? Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí